Falei que o DJ Dael ia voltar pesado, cês não botaram a fé O que que ela é DJ Dael? Cê não sabe ainda não? Abusadamente ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando Ela vai quicando, ela vai sentando, ela vai batendo A partir desse momento, tá caindo puro Bum 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 É o grave que bate, bate, e a brisa que bate É o grave que bate, bate, e a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate Sabe quem é? Esse é o DJ Dael E aí, gozóis, cláudia, fãs Balançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Falei que o DJ Dael ia voltar pesado Cês não botaram a fé O que que ela é, DJ Dael? Cê não sabe ainda não? Abusadamente ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai sentando Ela vai batendo A partir desse momento Taca em um puro A partir desse momento Taca em um puro Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? É o grave que bate, bate, e a brisa que bate, bate a bunda Bate, 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 bate É o grave que bate, bate, e a brisa que bate É o grave que bate, bate, e a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate Legenda por Sônia Ruberti